Brasília há 63 anos, a festa é no coração da capital, com grandes atrações de graça até domingo. Todos os ritmos, os foliões se encontram também no Eixão, com bloco de carnaval. O começo de tudo, a história do engenheiro que abriu terras para os desenhos de Lúcio Costa. Brasília agora tem mais moradores nascidos aqui, depois vem os mineiros e os baianos. E mais, a justiça entrega uma criança à professora após sinais de agressão. Um idoso de 88 anos passa a noite desaparecido dentro de um buraco de 15 metros. Agora, no DF2. Olá, boa noite a todos. Eu sou o Antônio de Castro e começo esta edição no coração da capital, aniversariante. Hoje é dia 21 de abril de 2023 e Brasília completa 63 anos. Essa jovem senhora, centro das grandes decisões nacionais, que vibra muito além da esplanada dos ministérios. É plural, morada dos sonhos de tantos brasileiros vindos de todos os cantos do país. Chegaram desde antes. Hoje somos mais de 3 milhões de moradores, a terceira maior metrópole do país, com suas belezas, como mostra o Globocop. Os seus problemas também e suas esperanças de tempos melhores para todos. Vamos para o local da festa. Ao vivo, o repórter Thalia Santos. Boa noite.